Melhor é dar razão para quem perdoa, melhor é dar perdão para quem perdeu. Zé Cabaleiro. César Romão, o que a gente precisa para perdoar alguém? Ser uma boa pessoa. Acontece que hoje as pessoas não alimentam o bem. Então, elas alimentam muito mais o que é ruim, tá certo? Elas perdem a sua bondade pela maldade que lhes fazem. E quando você perde a sua bondade pela maldade que lhes fazem, você se torna uma pessoa áspera. Aliás, o perdão, eu tenho uma teoria sobre ele, que quem somos nós para perdoar? Antes de perdoar, a gente comete um pecado muito grande, que é julgar. Porque quando nós julgamos, nós condenamos e depois a gente diz assim, eu te perdoo. Então, para não precisar perdoar, eu sugiro que você não julgue. Termine com o julgamento. Porque toda vez que você faz um julgamento, você está indo contra uma das grandes verdades fundamentais, que é não julgarás. Ou seja, primeiro a pessoa, ela quer ganhar, para depois dar o... Ela primeiro comete o pecado, depois quer perdoar o pecador. Muito bom. E será que o perdoar é de fato uma semente de Deus? Olha, o perdão, ele é uma questão de inteligência. Muito mais do que de espiritualidade. Por quê? Interessante isso. Porque o perdão, ele é um veneno que você alimenta por não perdoar. Quando você não perdoa alguém, você está alimentando um veneno que só vai fazer mal a você mesmo. Ele está dentro de você. A pessoa do outro lado, às vezes, não está nem aí com isso. Fala, eu não te perdoo. Bom, e daí? O problema é seu. Então, é você que alimenta. Somos nós que sentimos essa necessidade de perdoar. E sabe por quê? Porque a gente quer se sentir melhor. Que audácia a minha, ou a de alguma pessoa, dizer, eu te perdoo. Ora, será que você tem mesmo tanta espiritualidade assim para perdoar? Monges, religiosos, vivem uma vida inteira estudando o perdão. E mesmo assim, às vezes, eles têm dúvidas. Então, nós, simples mortais, vamos dizer, eu te perdoo. É um pouco de ego isso, né? Cezano, a depender da crença, da fé, da cultura, temos diferentes definições para a vida. Há algumas linhas que defendem que a vida é quando o óvulo foi fecundado. Outros, de quando a gente nasceu ali após a gestação. Então, vai para uma linha mais oriental, se diz por vezes, a depender, claro, da linha de pensamento, que é quando tudo isso existiu. E aí, alguns até dizem, bom, mas então a vida surgiu no Big Bang. Não, mas para ter ocorrido o Big Bang, a matéria já lá existia. Existia todos os ingredientes que hoje existem, também lá existiam para ocorrer a explosão. E aqui fica, bom, mas se a vida tem essa incógnita no sentido de o que é para você, a morte também traz essa perspectiva. Ou seja, alguns dizem que a morte é quando a gente expira e deixa esse plano. Outros dizem, também numa linha mais oriental, quando tudo isso deixar de existir. Mas na sua visão, o que é a vida? A vida é quando Deus dá uma sopradinha no seu espírito e diz assim para você, vai lá, cumpre a missão que eu vou te dar. E aí eu acredito que comece, tem início a nossa vida. E ela termina quando ele justamente nos inspira. E agora, como é que é? O que é que você fez com o sopro que eu lhe dei? Aliás, essa definição de vida é muito interessante. Eu, entre os 25 livros que eu escrevi ao longo da carreira, eu tenho um livro que chama-se A Razão da Vida. Esse livro versa justamente sobre esse tema que você abordou agora. Qual é a razão da vida? Onde é que começa a vida? Onde é que termina a vida? Nós temos uma dependência muito grande de querer saber a origem de tudo. E a questão é assim, será que tudo precisa ter uma origem explicável? Será que tudo precisa ter explicação? É como apaixonados, o homem fala assim para a mulher, eu te amo. E a primeira coisa que ela responde, prova. Então, a gente foi criado muito nessa questão da prova. Ah, eu sou teu amigo, então prova que você é meu amigo. Ah, eu sou então prova. Essa questão nós temos que abandonar. A gente tem apenas que existir. Porque o nosso destino, a nossa vida, ela não está lá no objetivo. Ela não está no destino, ela está no caminho. O que eu vejo hoje? Eu vejo as pessoas correndo no caminho para chegar no destino. E às vezes o seu destino pode estar no caminho que você tem evitado. Então, as pessoas não aproveitam a vida. O que é aproveitar a vida? Não se dedicam o suficiente às amizades, aos seus relacionamentos, à sua família. Então, diz assim, mais ou menos assim, né? Olha, vamos almoçar com o nosso filho daqui 15 dias. Porque eu tenho um compromisso, eu tenho um objetivo. Você sabe que quando eu comecei minha carreira, até hoje é assim. Palestras em final de semana. Ou vai a família ou vai alguém da família. Sempre foi assim. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz essa exigência, né? Numa convenção. O CEO da empresa na época, que nem era CEO, a gente chamava de presidente ainda, né? Ele modernizou um pouquinho. Ele falou, puxa, Romão, que interessante. O que você acha de, nas convenções, a gente começar a trazer a família dos nossos colaboradores? Não só do palestrante, mas dos colaboradores. E aí começou. Eu praticamente iniciei essa perspectiva. Eu não sei como é que está hoje aí, né? Mas eu acho que não está mais assim. Não está fácil. Não está fácil. Mas é uma iniciativa justamente assim. Nós temos que aproveitar o caminho. Nós temos que esquecer o destino. Se você está na rota, siga na rota. Aproveite o caminho. O caminho tem tantas coisas lindas. Tantas coisas acontecem. Você tem possibilidade de conhecer tanta gente sensacional. Porque se você chegar no destino sem aproveitar o caminho, a única coisa que você vai fazer é subir num pódio e receber um premiozinho. E acabou. Não aprendeu nada. Sua alma, seu espírito não evoluiu nada. Cezar, por vezes a gente fica nessa busca frenética pela felicidade, como se fosse aquela cenoura lá distante. E isso nos torna, de certo modo, uma sociedade refém da busca pela felicidade. Como se ela estivesse sempre apenas no final da vida. Você já passou por várias situações diferentes, por vários ciclos profissionais. E quando foi o momento na sua carreira que você descobriu que não dava para ser refém da felicidade e que ela tinha que ser o agora? Porque a única coisa que existe é o presente, já que o passado é uma lembrança e o futuro ainda não é um bônus que Deus nos deu. Olha, eu desde sempre nunca fui refém da felicidade e nunca achei que a felicidade estaria em algum lugar. Nunca. Nunca achei. E também nunca achei que a felicidade estaria em alguma conquista ou alguma posse, que é o que mais acontece hoje. Eu vou ser feliz quando tiver meu carro novo, eu vou ser feliz quando, 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 quando. As pessoas hoje vivem da seguinte maneira. Administram os seus problemas, reclamam das suas frustrações, engavetam os seus sonhos. E depois ficam passeando por um cemitério de sonhos com as criptas. Aqui já, o meu sonho, não é? Aqui já. E escravas do quando, 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 quando. O cemitério está cheio de sonhadores e buscadores para a felicidade. Exatamente. De criptas de sonhadores. Eu, particularmente, sempre achei e tenho convicção disso, eu procuro andar à sombra das minhas palavras e eu sempre busquei a felicidade em mim mesmo. Dentro do meu espírito, dentro das minhas atividades, eu quero ser feliz fazendo o que eu estou fazendo. Ah, mas eu não gosto de fazer tal coisa. Então, não faça. Nós temos que buscar a nossa felicidade justamente aí, fazendo as coisas que você tem o pendor natural para fazer. A felicidade nunca será encontrada no mundo. Você só será feliz encontrando a felicidade dentro de você, dentro da sua conduta, fazendo as coisas que realmente fazem parte da sua missão de existência. Cesar, você é um dos palestrantes mais reconhecidos no Brasil e por mais tempo em trajetória. Eu costumo dizer que, assim como a palestra é uma missão, mas tem muitas pessoas que não duram neste mercado, ou seja, é algo efêmero ou é algo repentino, apenas como olhando a palestra como um negócio, mas não de fato como um instrumento de transformação. O que lhe mobiliza aí dentro para fazer com que você, há tantos anos, continue firme levando essa mensagem? Olha, eu acredito muito nas minhas convicções. E tanto pelas palestras como pelos livros, eu tenho sentido uma mudança das pessoas em relação ao meu trabalho. Palestra é doação. Livro também é doação. Toda vez que você enxerga uma dessas duas carreiras como um negócio, não será um bom negócio. Ele não será permanente. Por quê? Porque quando nós encaramos como doação, é mais ou menos assim, hoje eu quero dar o meu melhor. Para você ter uma ideia, até hoje, depois de ter subido milhares de vezes aos palcos ao longo da carreira, e repetido algumas vezes muitas coisas, mesmo que eu saiba que eu vou repetir aquilo pela centésima vez, eu paro, eu me concentro e digo, eu preciso dar o meu melhor. Porque nós evoluímos quando falamos sobre temas dando o nosso melhor. E quando você vai dar o seu melhor, você não pode pensar num negócio. Você não pode fazer a continha de quanto é que aquilo vai render, porque não funciona. Quando você faz a conta, você virou um negociante, não um palestrante. E o palestrante, ele tem que encarar a carreira como missão. A minha carreira toda foi baseada no Ogmandino. Ogmandino foi meu mentor. Ogmandino, para quem não se lembra, é o homem que mais escreveu, mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Escreveu o maior vendedor do mundo, mais 18 livros. Ogmandino poderia estar num estádio de futebol, no Lakers, por exemplo, que aí uma agulha e você ouvia. Então, para mim, depois de Jesus Cristo, foi o maior palestrante que eu tive chance de ter contato. Ah, Romão, você teve contato com Jesus? Não, eu gostaria até, inclusive, mas eu não conseguia ainda. Vai chegar o dia, talvez. O Ogmandino, ele me dizia muito isso. Romão, por que você quer fazer palestra? Olha, eu quero porque eu acho que é uma missão, e eu quero encarar essa missão. Porque quando nós encaramos como missão, o resultado vem, mesmo que você não queira. É interessante isso. Quando você encara como negócio, o resultado não vem, o sucesso não vem. O sucesso vem quando você encara como missão. Então, eu não subo ao palco para receber um cachê, eu não escrevo livros para ganhar direito autoral. Mas eu ganho. Eu coloco, em primeiro lugar, qual é a transformação que eu vou conseguir fazer com o meu trabalho. César, você pegou uma trajetória de décadas dentro desse mercado e pegou o que eu chamo de época de ouro das palestras. Você tem até uma expressão melhor. É época diamantada. Diamantada. Onde um RH, um diretor de vendas, um presidente de uma empresa, eles tinham poucas opções, vamos dizer assim, no mercado. E vocês dominavam esse mercado. Você me corrige se faltar alguém. Marins, Godri. Acho que o Robertinho é chique. A Leila começou em 2003. Eu acho que é a mulher hoje que há mais tempo está nesse mercado. Gretz, Otton César. Exatamente. O que mudou? Olha, mudou o mercado. Eu não mudei. Eu continuo o meu senador Romão, de 35 anos atrás. Acredito que esses que você citou, eu os conheço pessoalmente, são muito amigos também. Também são os mesmos. Nós, é claro, nós evoluímos na inteligência, evoluímos na nossa visão de vida, na nossa espiritualidade, evoluímos também nos temas, que são temas diferentes que a gente discute hoje do que discutia antigamente. Porém, por incrível que pareça, a maioria dos temas que eu ainda discuto, hoje são os mesmos e ainda fazem sucesso. Por exemplo, César? Esse livro que você tem à sua mão, ele tem 35 anos, vende igual pãozinho quente em padaria até hoje. A semente de Deus. Então, ele é o mesmo livro que eu escrevi em 90. E está aqui. É um livro que ganhou o mundo inteiro. Milhões de exemplares vendidos. Tem bastante, 51 países. 51 países. Tem na Rússia, tem na Itália, tem na Alemanha. Países até que é um pouco difícil termos brasileiros lá. Na realidade, temos. O Paulo Coelho foi quem abriu esse mercado. O Jorge Amado começou, foi o primeiro autor brasileiro a ser praticamente editado com êxito em alguns países. E aí vem Paulo Coelho, abre esse mercado imenso. Paulo Coelho foi uma chave, né? Aí vem Céda Romão, escreve aí A Semente de Deus. Eu acho que se você pegar hoje, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é a mais sensacional palestra do universo, ele é o mesmo. Por quê? Porque ele tem essência, ele cultua as verdades fundamentais. Nós que escolhemos essa carreira, nós precisamos atuar nas verdades fundamentais. Não dá para mentir para as pessoas, não dá para enganar as pessoas, não dá para dizer para uma pessoa que ela vai virar palestrante e vai ganhar milhões. Pode ser que nem vire. Pode ser que ela se autodetone na sua primeira apresentação. Não existe essa segurança. Agora, quando você diz assim para você mesmo, eu vou montar a minha carreira, e eu vou ficar fiel às verdades fundamentais. Eu vou andar à sombra das minhas palavras. Porque é muito fácil você subir num palco, primeiro porque quando você sobe ao palco, todo mundo que está lá embaixo acredita em você e acha que você é bom porque você está lá em cima. Está certo? Ainda o estar no palco gera autoridade moral. Gera autoridade moral. Então, olha o perigo disso. E olha a responsabilidade de você influenciar a vida de alguém. E esse alguém, se ele não der certo por aquilo que você ensinou, ele não vai escrever para você. Ele vai ficar pelo caminho da vida. Ele não vai esquecer você. Fala, puxa, fiz tudo que ele orientou ali e não deu certo. As coisas que funcionam estão em convergência com as verdades fundamentais. Se você não criar uma convergência com elas, dificilmente você vai conseguir realmente fazer transformação tanto corporativa como existencial no planeta. César, e qual é o maior erro que você vê hoje palestrantes cometendo, seja no palco, seja no planejamento de carreira, para ir para esse, além de mercado, para esse instrumento de vida, de mobilização de pessoas? Olha, longe de apontar erros, até porque eu abandonei há muito tempo isso na minha vida. Eu quebrei a lente de aumento. Há muito, muito tempo. até antes de escrever o livro A Semente de Deus. Porque se a gente coloca uma lente de aumento, a gente vai achar defeito. O palco é uma coisa interessante. Ele tanto mostra as suas qualidades, como ele amplia os seus defeitos. Então, na realidade, eu não preciso nem ampliar, porque você mesmo vai ampliar as suas qualidades e os seus defeitos lá no palco. O palco tem esse poder. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que sobe ao palco só para ampliar as suas qualidades. Na realidade, você está ampliando também os seus defeitos. Precisa tomar muito cuidado. Mas eu diria sim. Eu não diria quais são os principais defeitos. Eu diria o que é que todos nós deveríamos fazer antes de subir ao palco. É se perguntar se a gente vai ser útil mesmo. Se o que a gente vai fazer ali realmente terá utilidade. Aliás, eu faço isso todo dia. Quando eu chego na minha casa, antes de dormir, eu me olho no espelho e me pergunto. Você foi útil hoje? Não, acho que não. Então, amanhã é o dia de arrumar isso. Porque, veja, será que nós recebemos todos esses dons, essas dádivas para nada, para a gente mesmo? A gente não vai... O mundo não é um compartilhamento tanto de coisas boas como de coisas que não são boas. E a gente só compartilha se a gente for útil. Existem cinco forças existenciais que a gente tem sempre que manter em equilíbrio. E nós devemos sempre pensar nessas forças existenciais. Eu sou meio didático, né? Eu penso nelas todo dia. Mas você pode pensar nelas uma vez por semana. Uma vez por mês, tá bom. Uma vez por ano é pouco, tá? Tem que ser uma vez por ano. Então, nós temos cinco forças existenciais que precisam estar em equilíbrio e convergência. Se uma delas falhar ou ficar em desequilíbrio e sair da convergência, você vai ter problemas na sua vida. Então, por exemplo, primeira força, sua crença. Não é religião, é crença. Segunda força, existencial, a família. Terceira força, existencial, a saúde. Quarta força, existencial, as amizades. E a quinta força, existencial, seu trabalho, sua atividade profissional. Mas, Romão, e como é que uma prejudica a outra? É simples, olha só. Você teve êxito em quatro. Mas aí você vai fazer alguns exames de rotina, o médico olha para você e diz assim, lamento, o senhor tem seis meses de vida. Então, o que adiantou todas as suas conquistas? Você descuidou da sua saúde. A sua saúde vai ter influência nas outras quatro. Você destruiu sua família para ter sucesso no trabalho. Aprendeu a gostar de casamento, já casou seis vezes. Eu lamento, mas é muito difícil alguém me dizer que é feliz com seis casamentos, com seis separações, e cada casamento é um filho e por aí vai. Toda vez que você descuidar de uma dessas forças existenciais, tirar esses itens de equilíbrio, um prejudica o outro. Abandonou sua crença. Ah, eu acredito em Deus, mas eu abandonei minha crença. Faz tempo que eu não me dedico à minha crença. Pode ter certeza absoluta, vai fazer falta. Eu tenho sugerido que as pessoas escrevam esses cinco itens. Em vez de eu falar de novo, você vai fazer o seguinte, só para te perturbar um pouquinho, você volta o programa e assiste de novo, tá bom? Aí dá mais audiência. E aí você marca lá. Aí você escreve, escreve num papelzinho de sulfite com a sua letra mesmo, coloca no espelho do banheiro, coloca onde você quiser, embaixo do vidro da sua mesa, olha que coisa antiga, né? Embaixo do vidro da sua mesa, mas funciona, tá? Escrevaninha com vidro. É antigo, mas funciona. A gente colocava, eu ainda botava tudo lá. Tinha até cédula antiga, de cruzeiros cruzados. Essa mesa é ótima para botar um vidro e ficar colocando coisas embaixo. Aí produção. E eu sempre, todo dia eu olho isso. Não precisa olhar todo dia, uma vez por mês, pelo menos, tá? Mas para corrigir a rota. Eu estou em equilíbrio. Porque a gente vai sempre sair da rota. A nave Apolo, por exemplo, desde o primeiro projeto, nunca esteve na rota. A NASA e os astronautas iam ajustando a rota. Eu mesmo, nunca me senti na rota. Eu vou ajustando a rota. A vida, então, não tem roteiro? Muita gente acha que tem. Eu acho que seria um trabalho danado para Deus se a vida fosse assim, se Deus estivesse ali escrevendo o roteiro de cada um que vai nascer. Nós já recebemos a grande dádiva, a dádiva da existência, a dádiva do espírito, da alma. Eu acho que o sentido da vida está naquilo que a gente faz da nossa vida. Esse é o sentido. Muita gente estraga, então a vida daquela pessoa não é legal. Mas muita gente trabalha pela sua vida, compartilhando, se doando e sendo útil. César, dentro dessa jornada como palestrante e influenciando e modificando positivamente muitas vidas, tem algo que eu aprendi com você numa palestra que estávamos juntos, no mesmo evento que estávamos palestrando em Florianópolis, onde você me pegou assim pelo braço e falou assim, Dal Bosco, se há algo, recorda disso, se há algo que até hoje eu trabalho como um modus operandi na minha vida e eu lhe indico, lhe recomendo, é que até hoje, 30, 40 anos como palestrante, eu ainda olho para este meu mercado como se fossem os primeiros dois anos. Porque não dá para a gente ser descuidado. não dá para a gente sair dessa rota achando que a gente está por cima da carne seca, vamos dizer assim, e por vezes a arrogância que dominou muitos palestrantes, assim como hoje dominam muitos influenciadores, e lá vai aquilo simplesmente superar a missão para que a gente veio aqui. Os dois primeiros anos são difíceis como palestrantes. Passei essa jornada, temos atrás, mas sou um eterno aprendiz, sou um eterno estagiário, sempre aberto para isso. Romão, de onde veio esse ensinamento? Ou seja, foi algum risco, alguma baixa na carreira, uma montanha russa que veio este mercado nas últimas décadas, que lhe fez ter essa consciência, essa iniciativa? Ou isso veio um ensinamento já de berço, de família, no sentido de ser humilde não significa ser sonolento ou submisso, esteja atento ao que acontece no mercado? Eu sempre subo nos palcos como se fosse a primeira vez. Ontem eu narrava aqui a você, eu fiz ontem um evento em São Paulo, eu subo ao palco como se fosse a primeira vez. Eu tenho os mesmos cuidados como o da primeira vez. Eu acho que esse sentimento, primeiro nos dá humildade. O que é humildade? Humildade vendo o húmus. Quando uma pessoa é humilde, quando ela tem húmus, quando ela fertiliza a terra, quando ela fertiliza outras pessoas com coisas boas para que essas pessoas se tornem nutritivas. Isso é ser humilde. Não é se deixar humilhar, mas é ser uma pessoa boa, uma pessoa que transforma, que deixa coisas nutritivas por onde passa, como é o húmus. A partir do momento que você encara qualquer coisa que você faça como se fosse o primeiro dia, você faz melhor. Você faz com mais cuidado. E você tira do seu contato de visão o danado do ego. O ego é terrível. Você sabe que o diabinho queria conquistar o planeta Terra. Aí ele reuniu lá a equipe dele e falou assim, olha aqui, pessoal, nós vamos colocar um diabinho ao lado de cada anjo e assim a gente vai dominar o planeta Terra. E aí tentaram. Aí o diabo general chegou lá e disse assim, olha, diabo maior, não dá, porque Deus tem mais anjos do que nós temos de diabinho. Eu falei, e agora, como é que a gente vai dominar? Aí tinha um diabinho treininho que estava começando ali aquele dia na reunião. E o diabinho treininho falando, posso falar? Aí o diabo maior falou, quem é você? Não, estou começando hoje, estou servindo café, mas eu tenho uma ideia aqui que eu acho que vai ajudar o senhor. Diga. Ele falou, no lugar de eu colocar um diabinho ao lado de cada anjo, põe uma gotinha de ego em cada mente do ser humano. E assim foi feito o inferno na Terra. O ego é nosso maior inimigo. Primeiro porque ele nos cega. Ele nos coloca numa posição que nem sempre é a posição que realmente somos. É isso que acontece. Então você passa a viver uma ilusão. E a ilusão um dia acaba. A ilusão um dia te coloca em situações muito difíceis. Ah, mas pode levar tempo. Pode levar, mas o dia vai chegar. Então é muito importante que qualquer coisa que você vá fazer, eu me sentei hoje aqui com você com imenso prazer, com imensa alegria, te admiro, admiro o seu trabalho, admiro a sua carreira. Já dividimos duas vezes palco juntos. Espero dividirmos muitas e muitas e muitas vezes. Aliás, o bastidor é melhor que o palco, né? A gente faz mais amigos no bastidor às vezes do que no palco. Mas eu me sentei aqui e entrei aqui como se fosse minha primeira entrevista. Mesmo que ao longo da minha carreira eu já tenha concedido quase mil entrevistas lá no meu canal do YouTube desde a minha primeira entrevista. até de ontem, a sua também vai estar lá, faz parte da carreira. E eu me sentei aqui com os mesmos cuidados que eu entrei na minha primeira entrevista. Eu me lembro muito bem que a minha primeira entrevista foi no lançamento do livro, um programa... 1990? 1990, 91 foi. E era o programa mais famoso que tinha na época. E aí o diretor falou assim pra mim, o senhor já vai entrar. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, quanto tempo eu tenho? Livro novo, lançando o livro. Ele falou, o senhor tem três minutos. Eu falei, três minutos pra falar do meu livro? É. Aí eu falei, mas eu não consigo falar do meu livro em três minutos. Aí ele falou assim pra mim, então não entre. Eu pensei um pouquinho, eu falei, ele tem razão. Eu não estou preparado pra falar do meu livro em três minutos. Eu falei, o senhor me perdoa, era ao vivo o programa. Eu falei, eu posso não entrar? Ele falou, pode, se o senhor tem essa consciência. Mas antes eu quero que o senhor saiba uma coisa. A nossa emissora em três minutos vende milhões de cosméticos, milhões de veículos, milhões de produtos. Se o senhor não conseguir vender o seu livro em três minutos, é melhor o senhor não entrar mesmo. E aquilo ficou gravado e eu fui embora, eu não entrei no programa. E o apresentador acabou ficando meu amigo depois. Era aqui em São Paulo? É, no Rio de Janeiro. O apresentador ficou meu amigo e ele me xingou muito no ar lá. Não xingou não, ele achou ruim, porque ele era meio sincero demais. Sinceridade é bom, mas não abusa dela. E aí o que eu fiz? Eu voltei para São Paulo e fui fazer um curso de síntese. Fui descobrir um curso de síntese e fiz um curso de síntese. Fazer tempo que eu não escutava isso, César. Fui fazer um curso de síntese. Passaram-se uns cinco meses e eu liguei para o diretor. Diretor renomado. Liguei para ele e disse assim, olha aqui aquele autor que o senhor deu três minutos e tal. Ele falou, opa, que legal. Está preparado? Eu falei, na realidade, sim. O senhor pode me levar ao programa que eu estou preparado para falar do meu livro em três minutos. E eu fui ao programa. Fiquei 22 minutos no ar. Então, o ego é um drama. Porque o ego ele te dá uma consciência de que você está preparado e você não está. Eu costumo dizer que nas próprias mentorias de marca pessoal é o quanto mais profundo que existe entre quem a gente acha que a gente é e quem realmente nós somos esse vale aqui, esse quênio, esse hiato, chamado vale da morte, o quanto maior ele for, mais difícil da gente fazer um trabalho que seja realmente sustentável dentro desse processo. A vida inteira eu saio de casa, fiz isso hoje, faço todos os dias também. Eu tenho um ritual que é o que eu te falei quando eu chego e tem um quando eu saio. Quando eu saio de casa, eu dou uma olhadinha no espelho e falo assim, César Romão, você não é o que você pensa, menos, baixa essa bola. Ó, você é esse cara aqui, você não é esse cara aqui que estão projetando aí. Entendeu? Porque muitas vezes as pessoas põem projeções em alguém e a pessoa acredita. A pessoa acha que aquela projeção é verdade. Você é, você... Não, eu não sou não. Então, antes de sair de casa, a gente precisa diminuir a nossa essência de ego. O ego vai sempre nos acompanhar porque ele é um inimigo existencial. Ele vai sempre nos acompanhar. Agora, nós podemos vencê-lo, nós podemos anulá-lo na nossa vida. Você só vai ser permanente naquilo que você escolher se você tiver humildade de saber quem realmente você é e não viver de projeções. César, já que a vida não tem roteiro, porque isso era um trabalho danado para Deus, escrever o roteiro para sete bilhões... Eu escrevi um livro, escrevi 25 livros, me deu um trabalho danado. Imagina Deus estar sentadinho lá fazendo o roteiro de cada um. Se não tem roteiro, a gente tem altos e baixos também na vida e, por vezes, pelo fato da gente criar uma auto-expectativa e não ser correspondido ou por casos e a causas. mas, dentro dessa linha, algo bem pessoal, mas qual foi o dia mais difícil na sua vida até hoje? Ah, eu tive alguns. Eu tive alguns. Eu já passei pela situação, pelo momento de ouvir de um médico que eu tinha um determinado tempo de vida. É mesmo? eu sou vencedor de uma doença muito difícil, que pouca gente sobreviveu. Ela ainda aniquila muitas pessoas pelo mundo. As pessoas, às vezes, nem sabem que tem e eu venci. Talvez esse tenha sido o dia mais difícil da minha vida, aquele momento. Que ano que era isso, você tem cinco anos. Cinco anos. Recente? Recente. Aquele momento em que você fala assim, puxa vida, e agora? Eu tenho que me preparar para deixar minha família, eu tenho que me preparar. Então, esse foi, na realidade, o momento mais difícil da minha vida. Anterior a isso, eu tive um acidente, eu passei quase um ano dentro de um hospital. esse acidente, na época, me causou danos quase irreparáveis para a época. Indo palestrar? Não, não, não. Eu dormi num volante de um veículo e acabei entrando numa árvore na Praça Kennedy, lá na Moca. Quebrei fêmur, bacia, colo de fêmur, joelho, o pé, foi uma coisa. Na realidade, eu praticamente era para ter perdido a minha perna direita. Mas hoje, estou aqui, jogo bola com o meu neto, está tudo certo. E o que mudou depois desses dois eventos? Olha, eu acho que a minha não é o que mudou. Eu acho que o que eu me tornei me ajudou a vencer isso. Já estava aí dentro, então. Porque esse mais recente evento, ele não criou nenhuma alteração na minha vida. O que eu me tornei me ajudou a superar. e olha que eu passei a fazer parte de um grupo, e esse grupo eu vi todos praticamente falecerem. Que tinham a mesma doença? Que tinham a mesma doença. Então, eu acho que hoje não é necessário você esperar algo tão forte assim na tua vida para você mudar. Muda antes. porque se algo assim chegar, você vai conseguir vencer. Se você mudar depois que algo ruim chegar, pode ser que você não vença. E por que você acredita que está vivo ainda? Eu sou muito fiel aos meus princípios. Não me entrego fácil e não me deixo derrotar tão facilmente. Eu combato o bom combate. Então, pode me chamar para a luta que eu estarei pronto. Deus pode me convocar todas as vezes que eu fui convocado para exercitar a minha fé. Assim o fiz. O motivo de eu estar vivo talvez seja isso. Talvez seja essa minha vontade de existir. Essa minha vontade de servir. Eu acho que quando nós servimos ao universo, o universo se auxilia. Tem coisas que a gente não vai conseguir escapar. Por exemplo, dá para escapar da poluição de uma grande cidade hoje? Não dá, né? Você sai na rua e acaba respirando esse monóxido de carbono. Mas, você pode chegar na sua casa, está certo? Tomar um copo de leite. A vovó dizia que fazia bem. O vovô, né? A vovô e vovó nunca mentem. Então, a gente tomava um copo de leite. Você pode ir num final de semana para um campo. Você melhora. Tem coisas que elas não vão sair da sua vida. Por isso, você precisa se preparar. Não tem como evitar. Existem muitas coisas que a gente não vai conseguir evitar. Por isso que você tem que estar preparado. Se não fosse a minha condição mental, a minha condição espiritual, talvez eu não tivesse resistido agora recentemente. Até porque eu sou o único do grupo que sobreviveu e que se curou. Uma cura muito difícil. Então, muita gente diz assim, depois que eu passei por aquilo, eu mudei. Pô, devia ter mudado antes. Se você tivesse mudado antes, você não teria sofrido tanto. Não precisa esperar uma separação, não precisa esperar uma demissão. Vai esperar uma separação para dar valor no casamento? Dá valor agora ao seu casamento? Dá valor agora à sua família? Dá valor agora aos seus princípios fundamentais? Toda a nossa vida, ela é sustentada por duas colunas. A coluna da escolha e a coluna da decisão. Essas colunas têm uma subdivisão, que são os nossos valores e os nossos princípios. O que são os nossos valores? Faz a relação aí. Anota aí, faz uma relaçãozinha aí. Presta atenção. O que são os seus valores? É tudo aquilo pelo qual você daria a sua vida. O que são os seus princípios? É como você vai defender as coisas que você daria à sua vida. A minha esposa é um dos meus valores. Você está defendendo a sua esposa? A minha carreira é um dos meus valores. Você tem defendido e cuidado da sua carreira? Porque tudo na vida será uma escolha sua e uma decisão sua. Nós somos frutos das nossas escolhas e decisões. César, quando a gente fala na sua obra que mais fez sucesso no mundo, que é a semente de Deus, creio eu que essa semente ela só pode de fato crescer se tiver o húmus, como falávamos, adequado, tiver num ambiente que realmente seja propício. E que muitas pessoas por vezes elas acabam errando no sentido de querem uma mudança, mas não alteram o ambiente onde se encontram dentro disso. como mudar de um ambiente se muitas vezes você é o próprio refém dele, é o dependente dele? É fácil, mas não é simples. Jesus escrevia na areia. Algumas pessoas se aproximaram dele e levaram uma mulher até ele. E disseram a ele, essa mulher foi pega em flagrante adultério. pela lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. E perguntam a ele, o que você faria? Perguntam três vezes, ele continua escrevendo na areia. A terceira vez ele se levanta e percebe a armadilha. Aquilo era uma armadilha. Por quê? Porque se ele vai contra a lei de Moisés poderia ser presos. Chamariam lá os centuriões. Olha, ele está indo contra a lei de Moisés os guardas do Sinédrio. Agora, se ele vai a favor da lei de Moisés ele estaria indo contra aquilo que ele pregava. Então, de qualquer maneira era uma armadilha para desmoralizá-lo. Mas ele ora para a mulher e diz quem aqui tiver quem aqui não tiver pecado que atire a primeira pedra. E aquela multidão aos poucos sai ele fica sozinho com a mulher e diz ela não vejo ninguém aqui para te condenar. Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Qual foi a estratégia utilizada por Jesus nesse momento para transformar o ódio daquela multidão? ele usou ele usou a única estratégia que transforma as pessoas. Ele falou não ao coração ele não falou a alma ele não falou ao cérebro daquelas pessoas ele falou a consciência daquelas pessoas. A consciência é o único lugar onde nós podemos produzir transformações em nós mesmos. você não cura louco que acha que é normal. Você não cura pessoas que acham que não são doentes. Então o primeiro passo é a pessoa ter autoconsciência. Se ela não tiver pode esquecer vai fazer parte daquelas criptas. E quais as ferramentas que as pessoas podem buscar para o aumento de consciência e consequentemente se dar maior valor? o mundo nos dá todos os dias quando você passa pela rua você vê um morador de rua aquilo é um sinal de consciência puxa vida olha só eu estou aqui estou indo trabalhar tenho um bom emprego e esse cidadão está aqui. Olha só que engraçado a gente volta naquilo que você acredita muito não seja desatento. Uma vez eu acabava de sair de uma entrevista no Jornal do Brasil no Rio de Janeiro e eu estava um pouquinho apressado porque ia começar o evento até o Glória na época e aí eu fui entrar no táxi o táxi já estava ali me aguardando não era Uber era táxi e aí tinha um mendigo na porta do jornal ele se aproximou de mim e falou assim deixa eu me dar um trocadinho para eu comprar alguma coisa ele falou que era para comer aí eu bati a mão nos bolsos paletões rapaz não achei nada não tinha levado nem documento aí eu falei assim para ele amigo hoje eu não consigo você me desculpa ele falou o senhor já me deu o maior presente que eu recebi na minha vida o senhor me chamou de amigo aí eu corri para o motorista de praça falei me dá o dinheiro que você tem aí no hotel eu te devolvo eu vou entregar para ele ele me deu um maço de dinheiro porque naquela época era dinheirinho não tinha cartão essas coisas ele me deu um maço de dinheiro eu falei para ele puxa muito obrigado olha ele me emprestou aqui ele falou não o senhor já me pagou o senhor já me deu eu nunca fui chamado de amigo eu estou na porta desse jornal aqui há dez anos aquilo marcou muito para mim em questão de consciência aliás toda vez que eu voltava lá eu procurava uma vez só eu consegui encontrá-lo novamente e mesmo assim ele não quis absolutamente nada quando ele me viu ele disse olha aí o moço ele não sabia nem meu nome o moço que me chamou de amigo então a vida te dá sinais todos os dias a vida fala para você parar de comer pizza você não para a vida fala para você parar de dar churrascaria você não vai você continua indo então fica atento aos sinais da vida todo dia Deus quer te colocar um pouquinho de consciência você não vê você passa direto pela consciência que ele quer colocar em você então nós temos que estar respondendo a sua questão muito atentos a esses sinais todo dia a gente tem um todo dia ah hoje eu não tive vai levar um sanduíche embaixo da ponte seja aliado a uma causa social você vai ver quanto sinal você vai receber César como é que a gente pode dentro desse momento de consciência descobrir a nossa real potência as pessoas que tem consciência do que elas são elas se tornam muito poderosas vou lhe explicar por que porque não há nada mais importante para nós do que nós nos conhecermos então o templo de devos conhece-te a ti mesmo é muito antigo era grega quando nós nos conhecemos as nossas capacidades surgem a gente tem vontade de desenvolver aptidão a gente tem vontade que aquele conhecimento chegue até nós agora quando você não se conhece essa vontade não existe se eu tenho consciência como tive por exemplo que eu não tinha capacidade de falar sobre três minutos do meu livro eu fui buscar essa consciência recentemente nós temos em pauta o assunto da inteligência artificial então logo que começou um dia eu sentei e falei bom quem é o número um desse assunto aqui eu não sei nada sobre isso eu vou aprender com ele e fui aprender eu tive a consciência que eu não sabia nada sobre esse tema e olha eu tenho pessoas e conheço pessoas em bastidores em camarim que você fala e aí inteligência artificial aí ele dá uma pseudo aula porque o brasileiro tem muito disso o instinto maior do brasileiro é o pseudismo eu fiz uma tese sobre isso muito interessante o que é o pseudismo cai um avião você entra num táxi ele te dá aula da peça do avião que possivelmente tenha quebrado ele nunca andou de avião a minha tese gerava o seguinte um pseudo repórter um amigo ele saia na rua com o microfone e falava assim o que o senhor acha da lei que agora diz que todo mundo vai ter que ter um cachorro sustentar o cachorro registrar o cachorro foi feita pelo vereador tal vereador também não existia a pessoa nem questionava ela já saia respondendo esse vereador eu conheço ele já conhece o vereador que não existe eu conheço esse vereador essa lei aí é um absurdo eu vou começar a fazer isso veja ele conhece o vereador que não existe então o pseudismo ainda é um mal muito grande do brasileiro nós precisamos começar a ter consciência de que tem coisas que a gente não sabe eu tenho essa consciência como tive agora aprendi um dia a gente mais pra frente quando você não tiver um convidado aí acontecer um calhau alguém desmarcar aí eu venho a gente vai falar de inteligência artificial e ó vou falar coisa muito bacana porque eu aprendi eu fui lá aprender sobre isso eu acho que essa essa consciência do não saber é importante você não precisa saber tudo você pode me fazer uma pergunta agora e se eu não souber de responder eu vou dizer você olha eu não tenho conhecimento desse tema você me permite pesquisar e depois eu faço um contato e respondo isso a você Cesar dentro do que a gente não sabe na nossa infância adolescência e mesmo na busca pela maturidade do aumento de consciência já na fase adulta a gente foi acreditando em várias verdades absolutas dos outros fomos acreditando em várias frases prontas e achando que aquilo era a única existência e com a sua própria evolução a sua busca pela sua excelência e que talvez isso seja a sua própria vida você foi descobrindo que talvez haviam lhe contado uma série de mentiras no passado existiam outras verdades além daquela qual é a maior mentira que já lhe contaram na vida que depois de anos você foi descobrir que aquilo os maiores os maiores contadores de histórias que influenciaram a nossa vida foram os irmãos Green com aquele papo era uma vez então todas as histórias dos irmãos Green começam era uma vez aí começou tudo aí um gênio chamado Walt Disney resolve fazer um filme de algumas histórias dos irmãos Green principalmente Branca de Neve Sete Anões que não é da Disney é uma história dos irmãos Green é um livro a ausência de realidade talvez sempre tenha sido uma condição humana de sobrevivência se a gente voltar aos Neandertais se a gente voltar nesse tempo eles achavam que o que tinha lá em cima é o que coordenava o que estava aqui embaixo então o trovão a chuva muitos povos muitas civilizações passaram a adorar as forças da natureza como seus próprios deuses e eu acho que sempre foi assim até nos dias de hoje hoje você vê uma pessoa que por exemplo se auto-intitula guru para ninguém vai seguir tem um monte de gente que segue e quando é que a gente vai ver que isso não funciona quando a consciência chegar enquanto nós não tivermos consciência por isso a gente tem que lutar pela nossa consciência enquanto nós não tivermos consciência nós seremos iguais aos povos antigos achando que o verdadeiro poder vem das forças da natureza cada vez que houve um trovão raio você ajoelha e saúda o seu deus os romanos quantos deuses tinham os gregos quantos deuses tinham esse tipo de conduta é o distanciamento entre a nossa mente nosso espírito e a nossa consciência ela está muito longe ainda à medida que você vai adquirindo a consciência não que isso sejam mentiras todo mundo ouviu muita mentira mas é a mentira nutritiva papai noel coelhinho da páscoa tomara que não tenha criança aqui ainda ouvindo o nosso programa só que é interessante porque quando você descobriu que papai noel não existe não foi um choque foi natural tá bom era o meu tio era o vizinho que se desfartava o coelhinho era o meu pai que escondia minha mãe fazia as pegadinhas com os dedinhos o aumento de consciência foi gradativo foi foi vendo pistas exatamente na nossa vida a gente vai tendo pistas então se vai dar certo ou se vai dar errado eu acho que todos nós não houve na minha vida assim uma uma mentira maior existe uma vergonha maior essa sim eu me sinto muito envergonhado como ser humano de ainda presenciar a guerra a guerra é a maior vergonha da história da humanidade esse foi o maior erro humano até hoje? foi a guerra não um erro a vergonha é pior porque é que você arruma a vergonha você não conserta a vergonha é como um papel picado que você tenta juntar você não consegue mais mas a guerra está baseada naquele pingo de ego exatamente que o diabinho exatamente estagiário treini estagiário treini do inferno olha só o que que um pingo de ego faz e nós temos historicamente ainda relatos e a história daqui a pouco vai falar sobre essas guerras de hoje como fala das guerras de ontem de líderes que tinham consciência do que ia acontecer e deixaram acontecer para que pudessem atuar isso é pior ainda então esse talvez tenha sido a coisa mais vergonhosa eu me sinto envergonhado como ser humano de viver no universo ainda que tenha guerras César César você só acha a guerra uma vergonha porque os seus valores humanos mais fortes e os seus princípios vão na contramão dessa atitude e os nossos valores a gente traz muito lá do passado o que que você trouxe de herança familiar que mais lhe marca hoje que você consegue todo dia ter a certeza eu sou filho do fulano de tal e da fulana de tal sou neto de João Romão filho filho de Antônio Romão Marta Romão Otto Laudin Helena Laudin meus avós parte de mãe na realidade o maior ensinamento tanto do meu pai principalmente do meu pai porque ele aprendeu com o meu avô é seja íntegro diga a verdade seja honesto com você com as pessoas com o mundo e você sabe que às vezes eu faço alguma coisa e eu opa não devia ter feito isso consciência você não precisa de nada ela fala com você consciência corrige isso aqui Romão aí você vai lá vamos acertar isso aqui aquela história do fuluto hoje Romão você nasceu onde? nasci em São Paulo na Avenida Anzaré na maternidade infantil Ipiranga uma noite chuvosa e fria de 24 de maio de 1959 cresceu ficou por aqui cresci na Vila Prudente Sapopemba Santa Clara e tenho muitas raízes lá até hoje região da Moca minha mãe está na região nunca quis nunca quis deixar a região e o que que na época aquilo era uma vila a Moca vamos dizer assim todo mundo se conhecia o que que aquilo mais lhe ensinou porque eu digo que a vila que cada um nasceu o bairro os colegas o ambiente o humus para talvez fazer com que o ambiente seja propício para tal da semente de Deus proliferar por aí você é uma semente de Deus porque acaba transformando várias outras vidas além da sua claro mas o que que o ambiente onde você nasceu mais lhe ensinou amizades espontâneas não existe mais então essa época eu tenho amigos dessa época até hoje é mesmo eu tenho orgulho disso amizades espontâneas então era um amigo que ia com você então você pegava uma bicicleta monarque tigrão vou até antigamente tinha ali na região no jardim em Guatemi tinha um convento de freiras que tinha uma piscina abandonada mas era uma piscina um convento um convento ainda existe um jardim em Guatemi eu não sei se existe ainda com a audiência do seu programa provavelmente alguma freira de lá se estiver atuando vai alguém vai comentar aqui abaixo então vou pegar a bicicleta vou até o jardim em Guatemi pô eram quase seis horas pedalando e aí não importava os amigos diziam vamos juntos a coisa mais difícil hoje é você ter uma amizade eu tenho graças a Deus eu tenho eu prezo muito pelas minhas amizades mas é muito difícil você ver amizades espontâneas hoje muito difícil e naquela época é o que mais marcava amigo era amigo não tinha razão para ser amigo era amigo e a simplicidade também era uma coisa que marcou muito a gente tinha assim um amor pela existência convivendo com as coisas mais simples que você possa imaginar se a gente vai em um dos seus instrumentos de vida que é a palestra e esse mercado tem mudado muito nas últimas décadas antes se tinha tempo para se falar com o público tinha tempo para que a sua mensagem fosse cada vez mais valorizada não só pelo aquele público que está logo abaixo do palco mas também inclusive entrevistas e a gente vai hoje para um mundo que se encaminha de palestras muito mais TEDx ou talvez no futuro até mais curtas mais pocket mais sprint do que de fato algo que dura uma hora uma hora e meia assim como a gente tem uma volatilidade dentro desse mercado algumas entrevistas e você frequentemente abordado pela mídia a gente também vê superficialidade infelizmente de muitos canais ou de muitos profissionais que estão dentro desse mercado qual foi a entrevista que mais lhe surpreendeu até hoje vamos dizer assim negativamente se é que a gente pode dizer assim porque você é um perfil que eu também espelho muito no sentido de o negativo é negativo até o aumento da minha consciência para eu tornar aquilo num aprendizado e num ponto muito positivo dali para frente olha não é porque as coisas são superficiais ou me pedem para ser superficial que eu serei então se você me disser assim Romão fala em 5 minutos sobre isso eu vou dar o meu melhor naqueles 5 minutos pois fez a síntese lá eu não vou ser superficial recentemente uma jornalista de uma revista importante aqui a gente marcou uma entrevista ela queria a minha casa e eu a recebi com o maior prazer do mundo até porque eu sou presidente do conselho de presidentes da associação paulista de imprensa tenho 4 mil jornalistas praticamente lá sobre o meu comando e eu prezo muito pelas pessoas que estão começando a carreira de jornalista eu me tornei jornalista eu escrevo para mais de 100 jornais e revistas hoje então eu tenho um carinho muito grande para os jovens que estão começando na carreira e essa jornalista apesar de ser de uma revista muito importante a primeira pergunta ela se preparou bloco notebook e tal e a primeira pergunta que ela fez a mim foi assim Cezão Romão quantos seguidores você tem? pelo amor de Deus eu falei olha eu lamento a entrevista acabou aqui com todo o respeito a sua profissão mas por que? eu falei puxa você me perdoa vamos tomar um café? haja saco se você tiver condição eu vou lhe responder eu vou lhe responder mas não tem entrevista eu vou responder para você como jornalista respeitando a sua profissão como presidente do conselho do presidente da associação paulista de imprensa aí ela ficou um pouco constrangida o senhor se ofendeu eu falei de maneira nenhuma de maneira alguma você tem todo o direito de perguntar eu tenho o direito de não responder aí tomando café ela falou assim para mim o senhor vai responder? eu falei vou aí eu disse assim não me pergunte quantos seguidores eu tenho pergunte quantos livros eu escrevi pergunte sobre a minha família pergunte sobre as quase duas mil vezes que eu subi a um palco pergunte sobre o que as pessoas conversam comigo pergunte sobre o recorde brasileiro de autógrafos mil trezentos e doze livros autografados em três horas doze minutos e doze segundos pergunte sobre os meus doze livros na Rússia mas não me pergunte quantos seguidores eu tenho eu tenho seguidores humanos que estão comigo lá na plateia que estão comigo aqui e que de seguidores já passaram a fãs e defensores de marca então eu falei isso é uma pergunta muito ruim está começando a carreira ela chorou pediu desculpa perguntou se dá para recomeçar a entrevista eu falei hoje não você vai pensar no que a gente conversou e daqui uns 15 dias você pode me ligar e ela ligou e voltou talvez tenha sido uma das entrevistas melhores que eu concedi não por mim mas foram ótimas perguntas é a gente está muito dependente dessa história fictícia de mídia social ontem por exemplo num evento a pessoa falou assim para mim falta no seu cartão o QR Code eu estiquei minha mão falei está aqui meu QR Code entendeu como assim ele ainda perguntou como assim olha como as pessoas estão dislexas nesse tema eu dei a mão para ele eu falei está aqui o meu QR Code aí eu dei a mão ele falou mas está na mão eu falei deixa para lá então a gente está muito dependente dessa coisa de que se você não tiver a mídia social top isso aquilo você não é você as pessoas estão esquecendo de serem elas mesmas então claro eu tenho todas evidente a modernidade eu tenho que ter mas isso eu não sou dependente de nenhuma delas sob hipótese alguma e nem me sinto melhor pelo volume de pessoas que lá estão é uma maneira de eu compartilhar um pouco mais do meu trabalho e quem me segue sabe disso eu só coloco conteúdo você não me vê num restaurante você não me vê num carro você não não só conteúdo só isso Romão você não deve sair de casa eu saio mas eu não ponho você entende então a mídia social ela é uma doação eu acredito nisso tem que doar qual é o seu melhor coloca lá Romão Jorge Amado você Augusto Cury Paulo Coelho estão entre os autores que que mais venderam obras algumas você talvez sem orgulho outras você criou uma expectativa e não for em frente quando a gente pega um dado mais de 90% dos autores brasileiros de livros não chegam a segunda edição e aqui existe alguns erros claros né mas da sua obra menos vendida aquela que mais emplacou o que que há nesse meio aqui bem eu não tive nenhuma obra menos vendida eu tive três eu tive três livros que foram um tremendo fracasso antes da semente de Deus e foram os realmente os anteriores os anteriores da semente foram fracassos terríveis eu mesmo editei banquei a edição nem amigo comprava eu acabei comprando as edições coloquei na minha casa os amigos e diziam assim Romão para com esse negócio de ser escritor você é um fracasso como escritor você escreve você mesmo compra coloca na sua biblioteca e fica olhando um amigo falou dois, três, quatro aí um dia um veio e falou a mesma coisa eu disse a ele eu não sou um fracasso eu já sou um sucesso eu sou até hoje o único autor no mundo que tem três mil livros em sua biblioteca escritos por ele mesmo ninguém tem nenhum desses que você citou aí e aí o que que eu descobri eu descobri três modelos de livro que eu não deveria escrever mais quais são me ensina me ensina porque eu estou indo para o quarto bom que de um para o outro estão aumentando as vendas estão aumentando os retornos e eu acho que mais que isso eu percebo a venda como uma consequência mas antes disso chega muito a transformação caramba Dal Bosco minha vida veio mudado por causa disso caramba eu apliquei tal coisa que está na página X e isso é que surtiu tal efeito na semana a minha bússola está por aí os meus três primeiros livros eu escrevi para mim os três que deram errados foram para você escrevi para mim era muito eu e eu descobri isso através do fracasso a consciência veio através do fracasso então seria mais pela pessoa primeira pessoa do singular do que pelo tema ou o tema também não encaixou não vou lhe dar o que é para mim o segredo maior de um livro que é o da semente e dos outros 24 que eu já escrevi quando você começa quando você se senta diante esse livro ainda foi escrito numa máquina de escrever ainda Hamilton 90, 91 não tinha computador ainda em 90 ou diante de uma tela de um notebook o que você tem que perguntar é o seguinte não é que livro eu vou escrever o que eu vou ensinar o que eu vou ensinar para as pessoas que eu pratico que eu sei que eu aprendi essa pergunta os autores que se fazem essa pergunta escrevem livros eu não diria de sucesso porque o bestseller ele tem uma coisa intrínseca meus editores no mundo todo pedem para eu escrever a semente de Deus 2 eu não consegui ainda por que? eu não consegui não vem é um livro de inspiração não veio ainda então eu decidi que não é para escrever tem que ficar por aí e aí escrevi mais 24 livros e sempre que eu me sento para escrever ou um artigo para as revistas e jornais ou um livro novo eu me pergunto o que eu vou ensinar por exemplo o meu mais recente livro olha que interessante ele chama-se ensinamentos bíblicos para o sucesso eu peguei 60 ensinamentos bíblicos transformei numa linguagem contemporânea para que as pessoas tivessem fácil acesso a estes ensinamentos que a Bíblia dá porque a Bíblia é um pouco complexa às vezes é difícil a pessoa quer ler mas não consegue então eu facilitei a vida de quem quer aprender um pouco sobre a Bíblia é um trabalho danado mas eu me propus a isto eu me propus a ensinar a facilitar o conhecimento bíblico das pessoas o livro é um tremendo sucesso tem sido adotado por pastores padres religiosos em geral tem eu escrevo às vezes me mandam vídeos de padre fazendo homelia com o meu livro recomendando olha como dá certo por quê? porque eu estou ensinando eu estou levando algo que aquela pessoa não tem conhecimento ainda e que vai transformá-la na sua consciência esse é o segredo e qual foi a maior transformação que alguém chegou a você ou enviando um e-mail ou um depoimento vindo da plateia ou alguém que mandou uma mensagem na rede social ou pessoalmente ele procurou que você viu que a sua obra valeu a pena em função já daquele indivíduo teve algo que impactou de fato a sua carreira? Deus foi generoso comigo nesse sentido teve muita coisa mas teve uma que me emocionou muito eu escrevi um livro chamado Só o Amor Não Basta eu fiz uma pesquisa com mais cinco centenas de casais porque quando eu terminava a palestra eu ficava lá conversando e a pessoa dizia assim para mim Romão tem um minutinho e eu autografando ali sentado eu sempre saio do palco fico lá fora quem quiser conversar vamos conversar quem quiser autografar vamos autografar até que não me queiram mais aí eu vou embora mas eu fico lá sempre fiquei a carreira toda toda ainda faço isso até hoje e ele disse Romão eu vim aqui assistir a sua palestra não te conhecia eu li o seu livro porque eu vim num programa de televisão eu vim aqui assistir a sua palestra vim aqui falar com você porque você salvou meu casamento posso chamar minha esposa chamou a esposa chamou os filhos o livro Só o Amor Não Basta ele nasceu porque muita gente conversava comigo e dizia assim eu amo meu marido mas vou me separar eu amo a minha mulher e eu vou me separar e eu fiquei intrigado com aquilo e aí comecei a pesquisar essa pesquisa resultou neste livro e aí o livro por isso que o livro chama Só o Amor Não Basta porque para amar minha pesquisa mostrou que a gente precisa de competência a primeira competência do amor é a paciência coisa que ninguém tem mais e por aí vai lá tem os comportamentos masculinos os comportamentos femininos que um deve compreender no outro e essa família me abraçou aquelas crianças me abraçaram e disseram para mim seu Romão a gente não ia saber como viver com os nossos pais separados muito obrigado talvez tenha sido esse teve muitos tem muitos casos mas quando você vê que você salvou uma família uma família a célula mater da sociedade aí você entende o porquê que está aqui o porquê que o seu palácio é uma missão o seu livro é uma missão e talvez é o segundo nascimento como eu costumo dizer pode ser o primeiro após a gestação o segundo é quando a gente descobre o que veio na vida pode ser naquele dia foi um dia muito emocionante e foi o que me causou ainda mais entusiasmo de falar mais do livro e o livro é um tremendo o best seller hoje tem ajudado muita gente recebo muita correspondência ninguém lê minhas correspondências só eu inclusive na mídia social ou morrer não tem problema se é muita eu tenho um horário específico dois dias da semana eu me sento por volta das 23 horas respondo um pouco no outro dia mais um pouco mas as respostas são todas minhas porque eu venho de uma era que a gente ainda recebia carta por exemplo a Itália eu tenho 12 livros na Itália quando eu lancei livro na Itália as cartas vinham escritas a mão o italiano era carinhoso ainda é então esse ato de a pessoa colocar a energia dela em algo para você eu não posso simplesmente botar uma secretária para responder ou criar 20 com aquelas coisinhas perguntas você quer fazer uma pergunta aí o cara manda assim para você perguntas mais frequentes tem coisa pior que isso e a sua pergunta não está lá nas perguntas mais frequentes então eu tomo muito cuidado com a minha correspondência até hoje Romão você foi é conferencista e escritor em mais de 28 países qual foi o local que mais lhe surpreendeu Rússia Rússia jamais imaginei que eu ia ter 12 livros lá achei que ia lançar um meu nome lá é Cezap Pomal como é que é Cezap Pomal até uma coisa interessante quando a Copa quando a Copa do Mundo aconteceu na Rússia eu recebi muita correspondência foi muito brasileiro brasileiro vai na Copa não importa onde é é em Katmandu mas ele vai e aí alguns brasileiros bastante foram muitos disse que Romão eu entrei numa livraria aqui olha que interessante aí mandou um WhatsApp tem um cara aqui rapaz num livro é tua cara acho que é teu parente você deve ter parente aqui na Rússia aí mandava foto dos livros tem uma foto minha mas o nome é Cezap Pomal não é Cezap e aí eu recebia e falava vou até levar um pra você ver tá aí eu respondia cara sou eu ah não acredito aí o cara olhava a foto pô é você mesmo vou comprar aí você vai autografar pra mim aí eu falei cara você nunca comprou um livro meu em português não mas eu vou levar em russo porque você é famoso agora eu sei que você é famoso eu vou ler um livro seu então vai ter que botar no Google Lens ali pra conseguir que nem esse ano quando eu fui palestrar no Japão tu tinha que botar no Google Lens pra entender o que tinha escrito naquela tomada naquela placa então tem que botar seu livro em russo é com uma tecnologia é fantástica e depois tem a Itália é um país que sempre me emociona meu segundo maior público talvez pelo Cesar Romano então Cesar Romão o Romão é segundo maior público é Itália é Itália espetacular Portugal Espanha Alemanha também é um país surpreendente eu nunca imaginei que olha que interessante como é que está nosso tempo aí tá bem? tá eu descobri uma coisa se você me perguntar Romão qual é a grande lição se correspondendo com essas pessoas esses países todos com seus livros a grande lição é a seguinte eles têm lá os mesmos problemas que nós temos aqui por isso que o livro tem que ser escrito para resolver um problema e não o que eu quero é o relacionamento é o trabalho é o chefe ruim é a doença é o é e a causa do problema também é não é tudo igual é tudo igual exatamente é tudo igual quer dizer é um grupo nós temos nove tipos de ego então eu fiz um um trabalho e nós temos nove tipos de problemas são os mesmos problema financeiro problema de saúde problema de relacionamento problema do meu pai e por aí vai vendo isso os meus editores principalmente o Maximiliano Pilotti da Itália uma vez eu perguntei como é que isso foi acontecer ele falou Romão você nunca percebeu falei não ele falou você tem uma linguagem universal coisa rara você tem uma linguagem universal então os seus livros eles não precisam ser transcritos trabalhados você usa termos que são mundiais então o que você fala serve para qualquer pessoa de qualquer parte do planeta então não precisa fazer adaptações nos livros se você pegar todas as edições internacionais não tem nenhuma adaptação os termos são os mesmos é só uma tradução só isso então eu acho que quando você vai escrever você tem que ter essa humildade dizer assim pô não é o que eu vou ensinar não aí é ego é o que eu quero ensinar ah mas eu não sei sobre isso para aprender ensina na minha opinião esse é o sucesso de todos os livros bestsellers Romão para cada resort que você palestrava no passado na época de ouro ou diamante dos palestrantes onde tinha as grandes convenções e deixavam os franqueados os gestores lá no final de semana inteiro com a família em Porto Seguro hoje em dia a moda está aí está aí para para trancoso na época não era bom mas se a gente vai escutar a história de muitos palestrantes palestrantes passados a gente via todo mundo pensava que o palestrante vivia uma vida de luxo porque só via fotos ou publicações ou anúncios na época em jornais revistas que está lá no clube mediterrané clube médio atualmente etc mas para cada resort ninguém via as pimbocas também que lhe colocavam qual foi o pior local que lhe colocaram como palestrante sempre acontece ainda acontece eu já voltei para o aeroporto em cima de caixa de coxinha dentro de uma Kombi porque quando acaba o evento a gente é esquecido completamente então esses dias só um adendo Romão esses dias eu falava com um palestrante um grande amigo também está há pelo menos 30 anos nesse mercado e ele falava poxa Dom Bosco sempre eu peço para o Marco depois de mandar o material raramente eu recebo eu falei porque depois depois do evento você em muitos casos vira descartável ou seja você não é mais lembrado antes você é paparicado mas depois porque eles qual é o interesse deles lhe enviarem aquele material infelizmente tem muita gente que age assim ainda eu aprendi isso logo no início da carreira que depois do evento não servia nem para a cadeira a mais e aprendi uma coisa muito interessante quando a pessoa chega em você e fala assim o senhor se incomodaria no começo eu dizia que não mas aí eu descobri que depois da pergunta o senhor se incomodaria vem uma tragédia como essa por exemplo que eu citei aqui o senhor se incomodaria todo mundo foi embora não tem mais ninguém não tem táxi já é tarde o moço do buffet está com uma Kombi e ele vai para o aeroporto o senhor se incomodaria eu precisava ir não tinha jeito aí sentei na Kombi não tinha banco a Kombi só o banco do motorista o resto era tudo caixa o banco era coxinha caixa de coxinha e fui para o aeroporto sentado numa caixa de coxinha aí quando eu cheguei em casa eu falei toda vez que perguntasse se eu vou me incomodar eu vou dizer que sim então a pessoa vinha e fala o senhor se incomodaria me incomodaria espetacular eu não vou dizer que essa é uma figuraça que essa figuraça aqui é um poço de conhecimento porque tem muitos poços que ficam abandonados e não é o seu caso a gente frequentemente quer beber dessa fonte isso aqui é uma cascata é uma cachoeira e que realmente nos nutre nos hidrata aqui com muito conhecimento Romão eu costumo dizer se hoje a gente não tem mais a Barça mas a nossa conversa dava várias enciclopédias ou vários hoje mais moderno episódios numa série no Netflix inclusive o Netflix está perdendo não fazer uma série com você meu caro eu costumo dizer que muitas vezes aqui no episódio é quem encerra é o convidado e quem manda nessa mesa na verdade são vocês vocês que eu só estimulo faço as perguntas para que os seus conhecimentos gerem valor para quem está nos vendo e escutando mas para a sua câmera fechada uma frase ou uma mensagem seja de algum pensador que você gosta ou própria que você pode dar para deixar um incentivo uma reflexão para quem esteve como um Highlander aguentando até esse final aqui por mais de uma hora esse conhecimento que a gente trouxe de modo exclusivo para eles se você permitir eu vou repetir uma frase que eu disse aqui no início não se torne mal pelo mal que lhe faz não perca a sua bondade ela é sua carregue a sua bondade enquanto você existir e todo dia se pergunte eu exerci minha bondade hoje você vai viver muito melhor eu vou repetir eu vou repetir eu vou repetir